Nossa, o que é isso, Larinha? O que é isso? O que é isso aqui? Olha! Panetone! Que delícia! De chocolate mix! Olha esse! Olha! Hum! Dois de... Dois de pano de comer? Como é que chama? Como que chama? Panetone! Fala! Fala! Pa... Panetone! Como? Panetone! Que delícia! Panetone! 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 Como? Panetone! Panetone! Nossa, que delícia! Panetone! Esse aqui é de chocolate! Aqui! Vou pôr aqui, ó! Panetone! Não! Panetone! Panetone! Ixi! Panetone! 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 É! É mesmo! Panetone! 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 Que delícia! É! Panetone! A bruta tá assim... É de chocolate! Esse aqui, o outro é de uva baça! De frutas tropicais! Aqui! A bruta tá assim... Vira ele, hein? Nós vamos partir para nós e comer amanhã. Amanhã nós vamos comer ele. Panitone. 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 Ele é bom.